Eu não sou teólogo, portanto, tenho de ensinar tudo o que sei sobre a Bíblia a partir de sombras e tipos. Vocês me chamam, de certo modo, de tipologista. Mas se posso olhar para aquela parede e nunca tivesse me visto, e olho e posso ver que tenho uma cabeça e orelhas e mãos, e eu sei com o que me pareceria se algum dia me visse. Estão vendo? Se vejo meu reflexo num espelho, eu sei com o que me pareceria se pudesse me afastar e olhar para mim. Agora, é assim que penso sobre a Bíblia. Todas estas coisas, Romanos 26 disse, aconteceram em figura. Podemos olhar para trás e ver o que foi. Como a lua refletindo o sol. Sabemos como o sol será quando, se nunca virmos o sol, podemos ver a lua e ver que ele vai ser maior do que isso. Bem, quando você vê o que aconteceu no Antigo Testamento, é apenas um reflexo do que acontece no Novo. Não, 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 não.